Olá pessoal, e hoje eu vim compartilhar a minha alegria com vocês aqui no canal. Eu vim abrir junto com vocês este prêmio que eu recebi do YouTube, que foi a placa de Prata, quando o canal completou 100.000K, 100.000 inscritos. Gente, eu estou muito feliz e vim compartilhar a minha alegria com vocês. Nós vamos abrir juntos aqui este prêmio que é a placa. O canal completou 100.000 inscritos no finalzinho de outubro deste ano, de 2022. Então, quando foi no dia 10 de setembro, no mês seguinte, eu solicitei a placa. Gente, rapidinho a placa chegou. Solicitei no dia 10, que o canal, o YouTube tem que primeiramente verificar o canal, para ver se completou realmente aqueles inscritos, como foi que completou, enfim. Eles fazem uma avaliação no geral do canal, mas graças a Deus a avaliação foi feita e eles verificaram que o canal é merecedor do prêmio, sim, que é a placa. Então, eu solicitei no dia 10 e quando foi no dia 30 do mesmo mês, mês de setembro, a placa chegou. Eu achava que ia demorar. Eles falaram que ia mandar um código de rastreio e o código não chegou. Eu digo a placa também não. Então, de repente, quando eu menos esperava, eu estava ajudando o meu paciente e recebi uma ligação dizendo que a placa havia chegado. Aí a vizinha estava em casa, interfonou, no apartamento não tinha ninguém. Enfim, a placa chegou, gente. Então, eu estou compartilhando aqui com vocês essa alegria imensa, né? Que foi uma luta grande de nós, né? O canal nasceu, foi feito aí em 2018. Rapidinho completou os mil inscritos, as quatro mil horas para ser monetizado, como todo mundo sabe. E agora recebeu o primeiro prêmio, o grande prêmio, que foi a placa de prata dos 100 mil carros. Então, eu estou muito feliz e eu vou abrir com vocês aqui, ó. Eu já rompi aqui esse lacre. Gente, vem bem organizadinho, ó. Muito bem aqui, ó. Vem, você tem que preencher aqui. Quem tem canal no YouTube tem que preencher todos esses dados bem direitinho, né? Colocar o código, que eles enviam um código para a gente solicitar. Então, eu vou abrir aqui, gente. Enquanto isso, vocês vão se inscrevendo no canal, deixando seu joinha, que é importante. Agradeço demais a vocês, pois se não fosse vocês aqui no canal, com certeza eu não teria recebido este grande prêmio, que é o sonho de muitos YouTube, que eu sei, né? Aqui, ó, a plaquinha, o papelzinho, eu recebi essa plaquinha aqui, ó, de prata. Logo em breve vou receber essa daqui, ó, essa amarelinha, né, gente? Deus quiser, vamos lá, vamos lá, o papelzinho aqui. Olha, aqui, ai, meu Deus, estou toda desastrada aqui. A emoção é tão grande que eu estou desastrada aqui. Olha só, gente, que linda. Que linda. Deixa eu tirar aqui na caixa, né? Tem que tirar, tem que abrir o presente. Quando você recebe, quando você ganha um presente, se tira, né, da embalagem e confere, né? Olha, gente, que linda. Ai, se pudesse colocar uma música, né, para a gente aqui comemorar, mas não pode, que dá direitos autorais. Gente, nossa placa, ela reflete, gente, parece uma espelhada, meu Deus, eu consigo me ver. A nossa placa é minha, não é só minha, é nossa. E vocês também, vocês, meus inscritos, todos que colaboraram com o canal, né? Meu sobrinho, minha irmã também colaborou, eles quem me deram toda essa ideia de formar o canal, né, gente? Então, tá aqui, ó, teu nominho, canal Dicas e Enfermagem com Josinella Matias. Na hora da gente preencher, pessoal, tem que preencher com cuidado também. Você não pode errar o seu nome aqui na plaquinha, né, porque depois não pode corrigir. Claro, a plaquinha vem de longe, vem lá dos Estados Unidos e tem que ser preenchida aqui com bastante atenção para não acontecer erros, né? E aqui, gente, é a nossa plaquinha, ó. Olha, feliz da vida. Ela refletindo aqui na imagem, né, plaquinha do YouTube. Aqui tem como você, ó, é um porta-retrato, como você pendurar aqui na parede. Logo em breve, eu colocarei ela no lugar. E em alguns vídeos que eu gravar aqui no canal, vocês vão poder visualizar a plaquinha lá no fundo, né? Alguns eu gravo em casa, mas a maioria mesmo é no trabalho, né? Nos locais de trabalho. Olha só, gente. Então, eu agradeço a todos vocês, agradeço demais a presença de vocês que estão também chegando no canal. Sejam bem-vindos com muita alegria, com... Não é fácil produzir conteúdos. Os conteúdos que eu trago aqui são bem interessantes, bem diferenciados, né? Geralmente eu trago a prática da enfermagem. Quando eu falo de uma aplicação intramuscular, eu trago mostrando a aplicação, né? Isso aqui é interessante mostrar tanto, falar tanto da teoria como mostrar a prática em si, né? Que eu sei que vocês gostam de ver a prática, né? É importante. Então, aqui foram anos, aí, quatro anos de muita luta, muita dedicação. Tem semana que eu não consigo postar vídeo, vocês me desculpem, né? Porque eu também trabalho em duas áreas, duas funções. E não é fácil, gente, postar vídeo com todos os detalhes, edição de vídeo. Tipo, sou eu mesma quem edito, na maioria das vezes, sou eu quem edito meus vídeos. Sou eu quem gravo, às vezes quem grava, quem filma, são os pacientes. É bem interessante, gente. E assim, o canal alcançou os 100 mil inscritos. Muito obrigada a Deus e obrigada a você. Então, esse é mais um vídeo que eu deixo aqui no canal. Hoje, diferente, mostrando aqui o meu prêmio, que é a placa dos 100 mil inscritos no canal. A placa de prata. Tá aqui pra vocês. Muito obrigada a todos. E não esqueçam, gente, de deixar aqui o joinha, compartilhar o vídeo, deixar seus comentários. E até o próximo conteúdo.